Sobre julgar, A, B ou C ou quem quer que seja, a pessoa é bem complicada, até porque na maioria das vezes há injustiça quando o próximo é julgado. Por isso que Jesus disse, vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo, se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. João 18, bom, a carne aqui referida por Jesus é o ser humano que não está apto a julgar, eu, você, ninguém tem o direito de julgar ninguém, até porque pessoal, nós não sabemos o que está acontecendo com a pessoa. Bom, se não devo fazer por estar perto dela, imagine longe, nem Jesus julga, e ele diz que se vier a julgar, o julgamento dele é verdadeiro. Pessoal, não há mentiras ou injustiças ou ódio, mágoa no julgamento de Jesus, por isso ele é justo. Pense, se nós vamos prestar conta da nossa vida com Deus, por que gastar a nossa energia tomando conta da vida dos outros? Não é verdade? Bom, Deus te abençoe, o que você acha? Até a próxima.